Oi, seta. Senta, senta. Senta, que câmbio já tonta a denta. Senta, senta. Oi, senta, senta, que a tropa te torta. Senta, senta, senta. Senta, senta, saia do casjadi, que a torta, senta, Oi, senta, sabotado o teu corpo, a proceeds, ali, Ah, 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 ah Ela joga a terequinha na piroca Não pode levar a piada mesmo Ela só vai, vai, vai machucar Ela já é nega, que cano na pega, que cano sem dó Olha a HL de pegar toda a minha safada Hoje eu volto nela Só com a bucada, com a boca, com a boca Ela só com a bucada, coda que pariu Só com a bucada, com a boca, com a boca Só com a bucada, ela tereca dela Eu gostei da tatuagem Vou pegar a minha tua virilha Um detalhe com desenho Olha a HL de patrocina Molha de essa puta é boa Hoje tu quer, tô com a boca, quebra Vá na piroca, com a filhão da puta Grita bem alto, grita bem alto Vá na piroca, com a filhão da puta Grita bem alto, quem é que te pega? Mas eu taquei cesão de vaca No corpo da filhão, é Eu taquei cesão de vaca No corpo da filhão, é Senta, senta, senta Senta, senta, bateu a rere pra tocar Senta, senta, senta Para num chão e pipa, tá? Oi, senta, senta, senta Oi, senta, senta, que cano já toca Tenta, senta, senta Oi, senta, senta, minha tropa te entorta Senta, senta, senta Senta, senta, bateu a rere pra torta Senta, oi, senta Sabotando teu corpo, concentrando em calma E tava no bar e dançando na banha Vai hominha sentando a patopa Quicando a porcida, quicando na onda Pertilheção, HR, eles tocando Novinha, tu se arrebanha Movimenta, movimenta, movimenta Tereca Piranha Movimenta, movimenta, movimenta Tereca Piranha Movimenta, movimenta Tereca Piranha Movimenta, movimenta Tereca Piranha Ela capricha por cima Ela é espelha e a trova de porta Vem vem, o chupando a AKL Que tira e solta a tira de roda Ela falou que queria poder E fica jogando de truta Joga-te aqui a moça, bala rola Senta com força, vai Joga-te aqui a moça, bala rola Senta com força Joga-te aqui a moça, bala rola Senta com força, vai Joga-te aqui a moça, bala rola Senta com força, vai Joga-te aqui a moça, bala rola Senta com força Senta com força Vai na roda, cê é do meu poço Cê é do meu poço Vai na roda, cê é do meu poço